E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui pra fazer uma trollagem. Isso mesmo, eu tô aqui pra fazer uma trollagem. Cês viram no título do vídeo aí que eu falei que chamei a loira pra vir aqui em casa. Pra quem não sabe de que loira que eu tô falando, eu fiz um vídeo esses dias atrás em que eu me vestia de mendigo e pedia dinheiro pra algumas pessoas. E nesse vídeo eu conheci uma loira, mano, muito humilde. Uma loira muito humilde mesmo, tá ligado? Ela até achou engraçado o que eu tava fazendo, que eu tava vestido de mendigo e na hora que a pessoa me dava um dinheiro, eu mostrava que eu tava de BMW S1000. E mesmo sendo trollada desse jeito, ela foi muito simpática comigo, ela me passou o telefone dela. Inclusive, depois disso, com o telefone dela, eu liguei pra ela, chamei ela pra sair. Só que ela não foi tão fácil assim, ela acabou se fazendo aí um pouco de difícil. Mas o ponto que eu quero chegar hoje não é sobre esse assunto. Não é se a mina foi gente boa, se ela foi difícil, coisa do tipo. Vocês perceberam e até comentaram aqui abaixo no vídeo que a Karen ficou com muito ciúme dessa menina. A Karen é uma amiga minha que mora aqui na casa, ela mora aqui, ela grava junto comigo, ela tá sempre junto comigo. E eu pedi ajuda pra ela na hora, né, pra gente ligar pra loira e falar com ela. E galera, a Karen ficou com muito ciúme do que aconteceu. Sério, muita gente comentou aí no vídeo, até eu percebi, tá ligado? Inclusive, teve uma parte desse último vídeo que eu até cortei, tá ligado? Eu não falei, eu não vou deixar pra não perceber que a Karen ficou meio pistola. Mas ela ficou pistola, tá ligado? Que é essa parte aqui, essa parte não saiu no último vídeo. Como é que fica? Tu vai me trocar, Mike? Trocar por quê, cara? Vai me trocar pela loira da moto? Não tô entendendo. Eu até cortei essa parte pra evitar falatório, tá ligado? Só que vocês, mano, vocês são do FBI, cara. Vocês são zica. Vocês perceberam que ela ficou com ciúme mesmo eu cortando essa parte aí. Então hoje, o que que eu vou fazer? A gente tá aqui em casa, tá eu, a Karen, o Eduardo e a Bruna também. A Bruna veio aqui hoje. E eu vou descer lá embaixo e vou falar que a loira tá vindo aqui pra casa. Eu quero muito ver a reação da Karen na hora que eu falar que eu tô trazendo a loira aqui pra casa. Vou falar que eu conversei com ela, que ela topou sair comigo, que ela não quis nem esperar o final de semana. Porque essa loira aí, ela tá se fazendo de difícil. Ela falou pra mim que final de semana se pá rola da gente sair. Vamos ver. Mas hoje a gente tá aqui pra ver a reação da minha amiga. Vamos ver se ela vai ficar com ciúme ou não, né? Eu não sei, tá ligado? Vocês viram aí que ela ficou meio com ciúme no último vídeo. Mas vamos ver o que que ela vai falar. Vou falar que eu tô trazendo a loira pra cá, que hoje o negócio vai ficar louco. Ela vai correr pelado pela casa. Mais ou menos isso. Vamos ver o que que ela vai falar. Já faz um tempo que eu não trago trollagem aqui no canal. Então eu quero pedir a ajuda de vocês. Vamos bater 100 mil likes nesse vídeo. Já arrebenta o dedo no like aí, ó. Se você quer que eu trago mais trollagem, você deixa o like. Vamos bater 100 mil likes. Conto com você aí do outro lado, tá? E também, pra quem é novo aqui, não esquece de se inscrever. Porque tem muito vídeo bom saindo aqui no canal. Todo dia, meio dia. Beleza? Bom, vamos descer lá embaixo e vamos começar essa trollagem épica. Porque eu nunca fiz isso antes aqui no canal. Merece muito like, é sério. Merece muito like. Computadorzão tá aqui fumegando. A todo vapor, meus amigos. Vamos descer lá. Meu Jesus, que brilho é esse? Se não é azul, melhorou, né? Mais uma. Só vamos pegar e colocar a câmera escondida. A partir do momento que eu descer, ali pra outra sala, eu tenho que deixar a câmera escondidinha, né? Porque senão ela vai ver que eu tô trolando. Vamos descer na minha uva quietinha. A novela do SBT, vocês também. A novela do SBT é pra acabar, hein, velho? Agora é mó legal. É mó legal. É verdade. Eu falei pra porno novos SBT, mas tem que pegar esse negócio de morte aí. Eles me livram assim. Um morreu, outro morreu. Tá todo mundo de preto. Ô, Jack, seu cheiroso. O Jack tá cheiroso ou não é? Boa, baixa um pouquinho. Eu quero falar só na ouvir. Você vai morrer. Eu vou trazer uma menina aqui em casa hoje. Não tem problema não, né? É menina. Aquela doida lá que a menina ligou. Acredita? Não, vocês não sabem. Saco. Posso falar? Fala. O que aconteceu? Fala, né? O que aconteceu? Você viu que a menina ligou pra ela, né, cara? Ela se desfez do seu monte, né? Você continua conversando com a menina. Eu continuei conversando. Ela falou que o final de semana... Ia rolar, tá ligado? Mas depois eu continuei conversando com ela no AXI... Ia rolar o quê? Pra dar isso aí. Quando eu peguei e continuei desrollando com ela no AXI... E ela falou assim... Meu, eu tô com calor hoje. Tô com vontade de pular na piscina. Falei, filho, eu tenho uma piscina. Eu sou a solução dos outros problemas. E eu falei pra ela, vem pra cá. Aí ela falou que tá terminando de se arrumar lá. Vai pegar um Uber. E vai vir. Só tô avisando mesmo. Tipo assim, pra vocês não ficar assustados. Do nada a menina brotava. Falei pra você. De que hora que ela vai vir? Falou, falou que ela ia dar um tibinho, tá ligado? Eu falei, eu falei, esse aluguel tem que revir com alguma coisa. Pode ser parada agora. Ah, que hora que ela vai vir? Ah, daqui a pouco. Ela tava terminando de se arrumar, ela já ia vir. E você avisa agora? Daqui meia hora, menina. Chega, a gente tá sabendo agora. Acabei de resolver com ela. E o que você mentiu? Conversando com ela. Ué, você é louca. Uma daquela. Uma daquela que te faz de tonto, né? Porque o jeito que você falou com ela, ela não tava cagando pra você mais. Ah, mas também, Ricardo, viu o que eu falei? Falei que queria ter quatro filhas tentadas jogando pedra na casa do vizinho. Não é com quem também ficar preto. Não, a menina foi a maior estúpida com você no telefone. Mas, ela vem aqui. O que que tem? Ela vem aqui. O que que tem? Tem que avisar antes, né? Vai ficar vindo de jeito estranho aqui. Vai ficar bravo. Sabe por que a menina tá indo aqui? Eu vou aí, Jacob. Nada a ver, menina aqui agora. Relaxa. Tem que ter uma amiga dela pra mim, tia? Ué, você vai ficar... Tem que ficar bravo com minha amiga aqui. E morreu. Ah, vocês ficam aí. E eu vou, eu vou, eu vou, tá aí. Ué? Eu não vou. Vai custolar? Ué! Vocês avisaram agora que a menina vai vir? E aí, vocês querem que a gente fique aqui assistindo? A menina passando aqui dentro, gente. Nem conhece quem que é? Ué, vocês fazem amizade? Faz amizade, eu tô. Você tá com ciúme, cara? Até a Bruna de amiga. Tá com ciúme por quê? Tá com ciúme. Que amor, que amor. E aí, Eduardo? Por que ciúme, meus olhos, você tem que avisar? Não é? Não é? Não é, vem, ó. Vou falar a minha verdade. Vou falar a minha verdade. Não é todo dia que não encontro uma loira naquela. Não é todo dia. Ai, eu tinha nem que contar a minha opinião. Esse mic é foda, né, tio? Eu não vou ficar aqui, que eu tô dizendo. Você vai sair? Eu vou. Você vai pra longe? Ah, vou pra casa da minha mãe. Não vou ficar aqui assistindo essa palhaçada. Não, xinguim, palhaçada. Por quê? Por quê? Nada a ver. É, se ela ficar pelada... Pô, mas a menina vai mais tudo pra você. Você continua assistindo, né? Onde é que eu tô? Falei com isso. Mas eu vou acessar a ferra, aí não, né? Não, não, não. Não, não, não. Tem que cantar, entendeu? Nada demais. Não. Você não tá vindo aqui pra não conversar, sei lá, se você... Se rolar uns beijinhos também, é bem-vindo, entendeu? Não nega fogo, não. Porque um bom soldado tá sempre atirando em serviço, em campo de batalha... Tá bom, mas... Até com gente que não liga pra você. Ah, não liga. Com gente que não liga pra você. Mas cara, se ela não ligasse, ela não tinha passado o telefone dela pra mim e ficava conversando comigo. É, porque ela viu só a moto no vídeo. Eu não ligo ali, não pode vir. A hora que você não subiu na moto lá, ela só hidratar e vira na escada e ir embora. A hora que você sentou na moto, não, vamos conversar. Mas eu vou trazer um detalhe, ela falou que queria correr pelada pela casa. Ai, se você não for correr pelada pela casa, tem que ver que vocês vão pro quarto, porque senão vocês vão ver coisas aqui e não... Eu quero ver. Ah, cara, eu não conheço a esquina, ela vem correr pelada na casa que eu moro e eu que tenho que sair daqui? Não, você só... Você que sabe, se quiser... Não, se ela tem que sair daqui, você tem que se tragar no seu quarto. Se quiser ver, ela não tem problema. Você tá ajudando ele? Não. Vai vir uma menina que nem nunca viu correr pelada. Tá vendo? Passa pro... Isso é parceria, tá? Não, eu não vou falar nada, eu não vou falar nada, eu não vou falar nada, eu não quero. Não, nada a ver. Por que que você tá pedindo? Eu não tô com o senhor, mas eu acho que você tem que se tragar. Vamos arrumar, vamos arrumar a parte do senhor. Ela tá alterada, ela tá alterada. Calma, ela tá alterada. Não, é porque, mano, a menina cagou pra você, só veio conversar com você, era que você subiu em cima da moto. Aí agora você vai trazer ela aqui pra dentro de casa? Eu tenho que fazer um... Mas que que tenho? Meu dever, entendeu? Seu dever? É um tipo natural, faz eu fazer isso. Você me entende? Eu te entendo. Não, eu não tenho nem de minha opinião, porque aquele ali traz qualquer pessoa que ele acha. Não, eu vim conversar, gente, eu vou pedir pra ela arrumar uma amiga pra você. Ah, eu vim conversar com o repelado aqui dentro? Hoje não. Hoje não. Você não sabe de amanhã, meu Deus. E se eu morro depois de amanhã? E você traz o homem aqui pra casa? A gente vai lhe deixar... Mas eu aviso. Não meia hora hoje. Ah, você não afoga, a gente não afoga. Então eu vou afogar a menina ali também? Não, eu vou afogar a menina também. Deixa minha loira crush e... Ah, a loira pode. Eu gostei dela, entendeu? E ela gostou da sua moto. Então, mas... Mas se ele gostou dela, o que tem a ver? Ué, eu sou feio, entendeu? E a moto é bonita. Ela vem no dia. Ah, daí você vai arrumar alguém que tem interesse na sua moto e não é você? Eu vou falar, eu tenho a teoria. Gente bonita tem que dar uma oportunidade pra gente feio. Porque se não, uma pessoa feia nunca vai pegar uma pessoa bonita. Tá me entendendo? O raciocínio. Meu Deus. O raciocínio, entendi. Mas ela não tá querendo você, ela tá querendo as coisas que você tem. Dá. A hora que você subiu na moto, ela vai conseguir. Cara, ela tá querendo brincar comigo pela casa. Esconde, esconde. Pega, pega. E eu vou ser obrigada querendo? Eu não, eu vou embora. Ih, eu vou lá pegar também. Que osso aqui é, minha? Você também não chegou lá. É claro, tu deixa a noite aqui. Eu vou, aí eu vou ficar escutando tudo. Ué? Tá brabona. Eu vou ficar escutando tudo. Não tô brabona. Você vai escutar nada, cara. Se eu vou lá no alemão, um beijinho assim, ó. Já tá bom. Eu não tô querendo, ó. Não. Você ligou pra ela, né? Aqui, assim, pelo celular. Ficou assim, Karen. Tá pros ouvidos, velho. Você vai morrer. Não, a Karen, ela ajudou a ligar pra menina. Agora tá brava aí. É, eu tô brava porque a menina pode ignorar o telefone. Ah, quer saber? Deixa eu ver. Chama uma amiga dela. Chama uma amiga dela. Chama uma amiga dela. Chama uma amiga dela. Eu tô... Vou pensar na sua casa agora. Eu te amo. Não, relaxa, relaxa. Só acha que você já me avisou antes. Mas eu tô avisando. Ai, meia hora antes. Agora é vinte minutos. Você já passou dez. Eu tava lá no computador, papapum, já resolvi com ela. Acabei de resolver, desenhar as coisas. Deixa eu ver se vai ver amanhã. Daí a gente nem... E tá pistolando. Por quê? Deixa a menina, velho. É não, Jack? Tá cara de botar fogo. Deixa eu ver. Deixa ela conversar com Mike. Deixa ela ver uns quentinhos pulando. Tá vindo ninguém não, seus trouxas. Ah, você acha que eu tô com essa sorte toda? Olha a cara da Karen agora. Vocês acham que eu tô com essa sorte toda? A loirona daquela vindo aqui. Querendo pular, não precisa. Sem roubar, tá bom. Tá achando que é Hollywood aqui? Só em filme que acontece essas coisas. Na vida real não acontece. Ela não tá vindo não, relaxa. É, lógico que não. Ela foi mais escrota com você no telefone. Quer vir aqui agora? Vai ser duvida que eu vou usufruir daquele corpinho ali? Não, ela quer usufruir da sua moto, você não vai usufruir do corpo dela. Eu vou acelerar com ela na garupa. Vai lá então, palhaço. É aí, Bruno. Eu só acho que a Karen, ela está... Não, não vou falar nada. Ela já tá olhando com uma cara aqui pra mim que ela já vai me bater, já vai me arrebentar. Ah não, a Karen não tá nada. Tava trolando vocês. Eu falei assim, vamos ver o que a Karen vai falar. Vou falar que a loira tá vindo pra cá. Porque os inscritos, não é nem eu, viu que você ficou um pouco com ciúme dela. Meu, é porque eu... Eu não sei porquê. Ah, ela tá se explicando. É porque eu preservo minhas amizades. Eu vi que a menina foi mais escrota com você. Você acha que eu vou querer que alguém escroto venha aqui e fica... Ah, mas você pistolou. Você pistolou. Não é que pistolou, é a mesma coisa. Relaxa que não tá vindo ninguém. Pode ficar. Fica em paz. Beleza, mas uma pessoa interessada assim. Na paz do senhor. Olha, ainda bem que eu fiquei quieta. Ainda bem que eu fiquei na minha. Ah, eu falo dela. Não tá nem aí, não. Meu Deus, tá bom, gente. Não tá mais aqui quem brincou. Paz, cadê minha bandeirinha? Me dá uma bandeirinha pra me balançar aqui, ó. Meu Deus. Rapaziada, a loirinha ficou uma arara, hein, mano. Mas, igual eu falei, era uma trollagem. Era pra não ver a reação dela e, pelo jeito, ela ficou com um pouco de ciúmes, né? Eu acho meio cabreiro esse negócio, né? Trazer gente assim em casa do nada. E todo mundo acabar vendo o que tá acontecendo, né? Mas nunca se sabe o dia de amanhã. Mas a trollagem foi feita com sucesso. Cara, ainda tá vindo não, tá? Relaxa. Então, ó, já vamos metralhar o like. 100 mil likes nesse vídeo. Comenta aí abaixo o que vocês acharam. Que a opinião de vocês é muito importante. Tô de olho aí, ó, em todos os comentários. E não esquece também de se inscrever aqui no canal. Porque todo dia tá saindo vídeo novo aqui, meio-dia. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein. É nóis. Valeu, ué. Fui! Tchau, tchau.